Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira medo, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Do sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Fode calar, gosta de fogo, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero Cada vez eu quero O uísque ou água de fogo, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Cada vez eu quero Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira, medo, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Do sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro